Boa tarde a todas e a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, Delegação em França. A Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de apoiar esta tarde Maria da Graça, Alves Mateus Ventura e Jorge Semedo de Matos nesta nova sessão de encontros que congregam a palavra dos autores e dos investigadores. É com muito gosto que a Biblioteca Gulbenkian volta a colaborar com ambos. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom que serão transmitidos aos nossos convidados ao solicitar a palavra. Mas antes de lançar o debate, segue uma pequena apresentação de cada um dos nossos convidados. Maria da Graça Alves Mateus Ventura, doutorada em Letras pela Universidade de Lisboa, é investigadora integrada no Centro de História da mesma universidade, investigadora associada no Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, membro da Associação Espanhola de Americanistas e da Associação de Historiadores Latinoamericanistas Europeus. É cofundadora e presidente do Instituto de Cultura Iberoatlântica. Foi promotora da Rede Portuguesa para a Cátedra de História da Iberoamérica, professora visitante na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e coordenadora executiva da Cátedra de Estudos Iberoamericanos. Dos seus sete livros publicados, a maioria dos quais sobre a Iberoamérica, destacam-se Manuel Peixeira Gomes, Ofício de Viver, e Portugueses no Peru ao Tempo da União Ibérica, Mobilidade, Complicidades e Vivências. Maria de Graça Alves Mateus Ventura é diretora da coleção Travessias e da Meridional Revista de Estudos do Mediterrâneo. Tem participado em numerosas obras coletivas, colabora em revistas nacionais e internacionais e é avaliadora externa de diversas revistas nacionais iberoamericanas. A sua mais recente publicação, Por Este Mar Adentro, Êxitos e Fracassos de Mariantes e Migrantes Algarvios na América Hispânica, publicado pelas edições Tinta da China, é o livro do que nos vem hoje aqui falar. Para acompanhar, o professor Jorge Semer Matos, oficial da Marinha e capitão de Fregata, é professor na Escola Naval desde 1996 e é atualmente professor associado, convidado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é diretor do mestrado em História Marítima. Licenciado em História, mestre em História dos Descobrimentos Portugueses e doutor em História dos Descobrimentos e da Expansão pela Universidade de Lisboa, é também investigador no Centro de História da Universidade de Lisboa e no Centro de Investigação Naval. É um membro emérito da Academia da Marinha, membro correspondente da Academia Portuguesa de História e membro da Comissão Internacional da História Náutica, da qual foi secretário-geral de 2000 a 2008. É membro do Comitê Científico, criado no âmbito da Academia das Ciências de Lisboa, para a edição das obras completas de Pedro Nunes, das quais já foram publicados seis votos. Como historiador especializado, coordenou a edição de vários livros sobre História Naval e Náutica, assim como de várias dezenas de artigos científicos. Em 2017, foi-lhe atribuído o Prémio Almirante Sarmento Rodrigues, pela Academia Naval, pelo seu trabalho de investigação sobre a história dos roteiros náuticos e das rotas portuguesas do Oriente, nos séculos XVI e XVII, livro publicado em 2018 pelo Centro Científico e Cultural de Macau. Estamos muito gratos a ambos por terem aceitado o convite da Biblioteca Ubinken. Vamos, então, passar à apresentação do livro Por Este Mar Adentro, Ais e Pesifra Cases de Mariantes e Imigrantes Algarvios na América Hispânica, publicado pela Tinta da China em 2021, nesta semana em que o oceano se encontra em destaque na agenda global. O livro de Maria de Graça Alves Mateus Ventura tem o mérito de traçar a história do Algarve, sem ser um livro regionalista, mas numa perspectiva indispensável, se desejamos compreender as sutilezas de tanto a política interna de Portugal durante os séculos XVI e XVII, como das relações tecidas entre a região do Algarve e a América Hispânica. O trabalho de investigação de Maria de Graça Alves Mateus propõe uma história multifacetada que examina as estratégias familiares, os percursos migratórios individuais, retratando as experiências de Algarveios na América Hispânica. Muito obrigada a ambos e desde já vos deixo a palavra. Muito obrigada. Penso que se passará para mim. Doutora? Sim, deixa, Jorge, deixa-me só... Ah, com certeza. Sim, agradecer em primeiro lugar à Cristina Costa e à Isabel Barros pela iniciativa extraordinária que vocês têm, em que é de mobilizar autores portugueses para falarem sobre as suas obras online na Biblioteca Gulbenkian em Paris, na Maison de Portugal. Isso é extremamente importante e eu fico muito grato pelo convite. E queria também agradecer ao meu amigo Jorge Semedo Matos que fez a apresentação do livro em Lisboa e se disponibilizou muito generosamente para estar aqui comigo hoje a dialogar sobre este meu livro. Queria também fazer uma pequena correção relativamente à apresentação da Cristina Costa que foi excelente, mas um dos livros que foi citado, Manoel Teixeira Gomes, O Ofício de Viver, não é sobre Iberoamérica, mas sim sobre o Mediterrâneo. Sobre Iberoamérica tenho outros livros, efetivamente o que eu acho que são importantes, nomeadamente a tese doutoramente publicada na imprensa nacional, Os Portugueses no Peru ao Tempo da União Ibérica, Mobilidade, Cumplicidade de Vivências, e um livro sobre os negrejos portugueses nas Índias de Castela, Os Portugueses no Descobrimento e Conquista da América Espanhola, uma edição crítica do Fidalgo de Elvas, da Expedição do Fernando Souto à Florida em 1538, e muitos outros artigos e capítulos de livros sobre essa temática. Portanto, o Mediterrâneo, digamos que é uma outra vertente do meu trabalho, do qual o Manoel Teixeira Gomes, O Ofício de Viver, é talvez o expoente máximo, mas surgiu agora um outro projeto, que é a Revista Meridional, que é exatamente uma revista de estudos do Mediterrâneo, que eu estou a dirigir através do Instituto de Cultura Iberoatlântica, da qual sou Presidente, como a Cristina referiu. E pronto, e agora passo a palavra ao meu amigo, professor Jorge Pérez. Obrigado, Graça. Muito obrigado. Muito obrigado. Isto é, para mim, um prazer estar aqui num debate a falar do livro da Maria da Graça por várias razões. A primeira será, uma delas será o livro propriamente dito e outra é a amizade e a relação antiga com a Maria da Graça, que já nos fez cruzar em muitos eventos e em muitas circunstâncias há muitas, algumas décadas a esta parte. Mas antes mesmo de falar nisso, gostava também de agradecer à Fundação Carlos de Globem, que é a Maison de Portugal em Paris, que teve a amabilidade de nos convidar e de me convidar a mim também para falar deste livro, me dar o prazer de falar outra vez deste livro da Maria da Graça, que teve que teve um que mereceu um agrado bastante, muito especial, diga-se, é bom para a verdade. É um livro que fala, como foi dito, de algarvios, algarvios que passaram, alguns passaram a Espanha, outros passaram diretamente à América arribando, sendo homens do mar e andando em carreiras do Atlântico, arravaram diretamente à América, arribaram entre aspas, porque uma arribada é uma coisa forçada e eles acabaram por ir lá parar, julgo que alguns deles pelo menos de uma forma propositada e por lá se estabeleceram. Isto é um trabalho, esta relação dos portugueses com a América espanhola, propriamente dita, enfim, é um trabalho que a Maria da Graça vem desenvolvendo há algum tempo, ela está, vamos a falar, da sua, da sua tese de doutoramento que é brilhantíssima, extraordinária e carregada de informação, que são, isto é apenas o primeiro tom do primeiro volume, são três, são dois tomes, são três volumes em dois, desculpem, são dois volumes em três tomes, assim é que será, carregadíssima de informação e com transcrição inclusivamente de fontes portuguesas e portuguesas, espanholas e de, neste caso, do Peru, do Peru e que aborda não especificamente imigrantes algarvios, mas imigrantes de todo de todo o Portugal. O trabalho que ela agora desenvolveu é um trabalho mais específico de algum modo dá continuidade, em alguns aspectos é até absolutamente complementar o que vai, digamos que, promenorizar mais detalhes no que diz respeito a personagens saídas do do algarve para a Espanha, enfim, numa ligação que existe entre este entre este algarve e a terra e a Andalusia, propriamente dita, que foi também o centro do comércio internacional, do comércio americano espanhol, naturalmente, e numa ligação que era particularmente fácil e natural, mais natural até que a relação que o algarve teria com o norte do país, dadas as dificuldades de comunicação de outros tempos, que, enfim, estão hoje de algum modo ultrapassadas e às vezes perdemos um pouco a noção dessas coisas, mas a verdade é que, ainda há meia de duas e danos, Manuel Teixeira Gomes, que acabámos de falar há pouco, deslocava-se do algarve de Lisboa para o algarve ou do algarve para Lisboa, deslocando-se até a Vila Real de Santo António, subindo o Guadiana e depois apanhando um comboio que vinha finalmente para Lisboa e quando regressava ao algarve era por um caminho semelhante, ia até o rio Guadiana, descia à Vila Real de Santo António e apanhava uma embarcação que o levava a Portimão e isto era, digamos, o caminho difícil, terrível mesmo, para, em alguns casos, ou mesmo, ao longo, pelo menos, dos viagens que queriam ir de Lisboa ao algarve ou do algarve a Lisboa ainda há coisa de um século, de um século atrás. Mas falando agora do livro em si, o livro, portanto, que a Maria da Graça chamou de Por Este Mar Adentro, ou seja, a história, a história, sim, de alguns, de personagens que saíram da sua terra para o mar, entraram por esse mar adentro, êxitos e fracassos de mariantes e imigrantes algarvios na América hispânica, alguns deles passando da Espanha, como disse, onde havia uma, desde tempos até anteriores a estes, uma colónia de algarvios na vizinha cidade de Sevilha, um bairro, aliás, muito típico, que é o bairro de Triana, do lado, na margem direita do rio, do Adalquivir, e outros que passaram à América e à Espanha, como disse, de forma direta. E a primeira questão, ou as primeiras questões, apreciações que eu devo fazer deste livro, são duas questões genéricas sobre as características do livro. A primeira é que é um livro que nos revela a história de gente comum, gente popular, digamos, não é uma história de dirigentes, nem de políticas do Estado, não é uma história de reis, nem de governadores, capitães, vice-reis, etc., nem de políticas que venham emanadas de núcleos centrais e que normalmente estão muito bem relatadas ou relatadas de uma, enfim, normalmente de forma panegírica em crónicas oficiais e outra documentação cuja origem está na própria na própria cronô. esta história de gente do povo é uma história paralela que ocorreu nas mesmas circunstâncias e que é particularmente interessante porque está muito mais ligada à natureza humana das pessoas que andaram como Atlântico à procura de uma nova vida, de uma vida diferente. Não iam à procura de converter ninguém ao cristianismo, não iam à procura dos grandes comércios naturalmente iam à procura de melhorar a sua própria vida tentando a sorte nesses territórios ultramarinos, portanto, além de mar. Eu podia chamar-lhe mesmo como a história de gente comum na expansão. Era um, era digamos que um título que classificava muito bem o livro da Maria da Graça. Mas a segunda questão tem a ver com o tema em si, portanto, para além deste detalhe, o tema em si de estudo, que é, como disse há pouco, um tema que a Maria da Graça vem trazendo consigo já há alguns anos, foi o tema da sua tese de doutoramento e de outros estudos e agora deste livro, que tem a ver com as relações entre portugueses, não propriamente da coroa portuguesa, reparem, mas de alguns portugueses com o mundo espanhol, neste caso, da América Espanhola. E desta forma ela sai daquilo que é um padrão do que foi a historiografia, do que foi a historiografia mais comum sobre a expansão portuguesa até há meia dúzia de anos atrás e que de algum modo se prolongou talvez por perto de um século, desde o século XIX, passando pela República e enfim para nós que o vivemos, até que o conhecemos de forma mais direta, com a exaltação que o Estado Novo fez da expansão que não abordou, nunca tocou nestes aspectos. Portanto, isto esteve, foi sempre um assunto digamos, periférico na história da expansão. O centro da... O centro dos estudos sobre a expansão tem, digamos que, nos acontecimentos, na viagem de descobrimento de Vasco da Gama, na consolidação do Império Oriental com Afonso de Albuquerque, mais tarde no nascimento de uma presença no Brasil, são os aspectos centrais, digamos, na história, ou foram os aspectos centrais dos estudos sobre a história da expansão. Estudar, por exemplo, a presença portuguesa no Extremo Oriente nos seus detalhes, isto aí foi secundário. E na América Espanhola, para além de ser uma questão periférica, tem ainda um outro tabu. E este é, de facto, a meu ver, um tabu, que é o facto de ser a América Espanhola, a América dos rivais, a América que a historiografia, ou, digamos, a presença de portugueses num mundo que era dominado por aqueles que, quando tiveram a crua de Portugal, foram a razão de quase todos os maus, digamos, isto falando, digamos, falamos, isto, quer dizer, não foi essa, isso não aconteceu, não é verdade, não pode classificar-se dessa maneira essa situação, mas foi esse o discurso comum sobre a expansão até há pouco tempo. E, nesse aspecto, eu saliento a coragem da historiadora, portanto, que é a Maria da Graça, a coragem de entrar num assunto que não é vulgar, portanto, que foi e conseguir chegar a estas duas questões, conseguir chegar à gente comum e conseguir chegar a esta relação desse agente comum portuguesa com aquilo que foi o espaço espanhol durante o século de 16 e 17. E depois, nos aspectos da questão mais detalhada e dando continuidade ao que foi o seu trabalho durante o doutoramento, incide este livro mais especificamente, de facto, na questão do Algarve e numa primeira parte começando ela por explicar a relação entre esse mesmo Algarve e Andaluzia e essa proximidade como já referi, que fez com que uma boa parte ou um grande número de gente do mar, sobretudo gente do mar, do Algarve, Portimão, Lagos, Faro, são várias as origens deste aspecto, se tenha deslocado até Sevilha e tenha procurado aí as suas vias de chegar até a América. Em alguns casos, porque noutros chegaram lá diretamente dentro da sua atividade marítima acabaram por ir lá parar. Eu não vou falar agora ainda, penso eu, porque eu acho que a Maria da Graça tem-me visto a tomar notas em relação àquilo que eu estou a dizer e ela há de ter muitos comentários em relação a estas observações que eu agora fiz e portanto depois poderei dizer mais qualquer coisa sobre os pormenores e sobre as famílias, certos, 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 alguns desses aventureiros que ela agora, de que ela agora nos mostra a sua biografia, uma biografia de uma forma particularmente interessante, porque é uma biografia que não destrói a história, que integra as pessoas na história de uma forma que eu achei particularmente bem feita, neste caso, mas enfim, de famílias que foram notáveis, tiveram particularidades que são de realçar, mas falaremos disso se calhar daqui a mais uns minutos, penso eu. Eu dava a palavra agora à Maria da Graça. Obrigada Jorge pela tua excelente análise, na verdade tu fizeste uma apresentação fantástica do meu livro, do seu ponto de vista da temática e do seu conteúdo e da sua estrutura, embora não tivesse explicitado exatamente, digamos, a organização do livro, mas isso... aqui mais um bocadinho. Sim, sim, e sabe a mim fazê-lo, em todo caso lançaste-me até algumas questões sobre as quais eu tinha previsto falar, mas gostei muito logo de entrada da tua primeira apreciação ou questão, como tu preferiste, que é o seguinte, o livro revela a história de gente comum. Efetivamente, esse foi o meu objetivo, não é? E tem sido o meu objetivo ao longo das várias estudos que tem feito sobre a participação dos portugueses na América Hispânica. Porque, na verdade, os portugueses que participaram nesse processo de descobrimento, de conquista, de colonização e de desenvolvimento comercial eram, efetivamente, gente comum, uma vez que o Estado português não poderia, naturalmente, interferir politicamente e oficialmente nos domínios coloniais hispânicos. apesar da União Ibérica, porque, como sabemos, durante a União Ibérica os portugueses eram considerados estrangeiros e, portanto, aqueles que passavam para o espaço hispano-americano faziam-no como na qualidade de estrangeiros. Referiste também que os portugueses chegavam por diversas vias ou através de arribadas, não é? Ou seja, as arribadas podiam ser efetivamente legítimas ou podiam ser forçadas ou forçosas, como diziam os espanhóis, mas, em todo o caso, também havia um comércio ilícito a partir dos portos do Algarve, sobretudo a partir de Davira, mas também do Portimão, não só para as Canárias, para Las Palmas, como também para Porto Rico. e, naturalmente, centros estrangeiros, quando eram detetados pelas autoridades, eles eram obrigados a regressar quando não eram detidos, não é? E quando não viam as suas mercadorias apreendidas. Mas, quer utilizassem, havia uma via mais ou menos legal, e essa via mais ou menos legal obedecia a duas condições, uma era serem tripulantes de navios negreiros, como tal, poderiam navegar para os portos de destino das rotas negreiras, no caso, Cartagena das Índias ou Veracruz e Havana, não é? Mas, com a obrigação de regressar. Acontece que a maioria deles não regressava, alegando diversas razões, não é? Quer que os barcos não já estavam quer que os barcos não se encontrarem em condições, quer por terem adoecido, enfim, recorriam a diferentes subterfúgios que os levavam a permanecer no local ou daí se espalhar pelo amplíssimo território do vice-reino do Peru, que compreendia toda a América do Sul, exceto o Brasil, não é? Pronto. A outra via era realmente através do comércio ilícito. Mas voltando à questão da gente comum, eu gosto muito de usar uma expressão que não é minha, que é a do escritor Jorge Luís Borges, que é Vaga Gente, que é exatamente, corresponde a um título e um poema intitulado Os Borges, onde ele começa por falar Os Borges, essa Vaga Gente, e essa Vaga Gente são exatamente as pessoas anónimas, são a gente comum de que falava Jorge, que como os antepassados dele, sobretudo do seu avô, partiram de Portugal, no caso do seu avô de Trás-os-Montes, e foram para a atual Argentina, portanto, para a zona do Rio da Prata. E é essa Vaga Gente que vai constituir a maior comunidade estrangeira no Império Colonial Hispânico na América. E é exatamente dessa gente que eu falo neste livro. Agora, todos os meus trabalhos anteriores, no que respeita a livros, incidem sobre os portugueses em geral. No estudo que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos sobre os portugueses e a sua participação neste processo de colonização da América Hispânica, efetivamente, ressaltou como evidência o protagonismo do Algarve no contexto da carreira das Índias. Então, daí que eu tivesse decidido dedicar um livro ao Algarve para provar que, efetivamente, o Algarve participou ativamente no processo expansionista hispânico e, por isso, mereço um destaque na historiografia de todo o território nacional. Portanto, como a Cristina disse há pouco, não é um livro regionalista, nada disso, apenas pretende recolocar ou resituar o Algarve no contexto da história nacional, da história de Portugal, num campo que, como Jorge disse, foi, digamos, rejeitado, excluído pela historiografia tradicional, uma vez que a questão do Império Espanhol estava associada a esse tabu, não é? Portanto, da América dos rivais, não é? Ora bem, a partir dos anos 70 há alguma mudança, aliás, podíamos remontar Pierre Chignot, que a partir dos anos 50 começa uma obra magnífica, monumental, que é Sevilha da Atlântica, onde ele é o primeiro a fazer um levantamento muito exaustivo de documentação do Arquivo Geral das Índias em Sevilha sobre, enfim, todos os participantes no comércio com a América e na navegação também, e onde surge muita documentação relativa aos portugueses. Na linha do PRC-UNU surge-nos depois o Vitorino Magalhães Godinho, e o Vitorino Magalhães Godinho baseou-se no arquivo de Simancas, onde ele estudou correspondência diplomática e encontrou aí muita informação dada pelos embaixadores de Espanha e Lisboa sobre o comércio ilícito que se praticava entre o Algarve e a América Espanhola. Portanto, estes dois autores são fundamentais. Há depois um outro autor do Algarve, o Joaquim Romero Magalhães, que na senda do Vitorino Magalhães Godinho também dá algum enfoque nos seus estudos sobre o Algarve esta questão da participação de algodavios neste processo, e há na historiografia espanhola, portanto, digamos, nos anos 90, um outro autor que infelizmente já faleceu e que eu tive o prazer de conhecer, porque o convidei para vir a partir de uma das nossas jornadas de história americana, que é o Fernando Serrano Mangas, que escreveu um livro não muito volumoso, mas extremamente importante, que é Em Cruzilhada Portuguesa, e onde ele fala, por exemplo, do Triângulo da Rebeldia, o chamado Triângulo da Rebeldia, que era constituído, portanto, no século XVI e durante o Domingo Filipino, portanto, até meados do século XVII, por Lisboa, os Açores, em particular a Ilha Terceira e o Algarve. E é muito interessante, agora não vou entrar muito por aí, porque eu exploro bem essa questão no livro, aqui interessa-me mais destacar a questão do Algarve. e no que respeita ao Algarve, eu tive de fazer uma pesquisa efetivamente exaustiva, sobretudo no Arquivo Geral das Índias em Sevilha, mas também na Torre do Tomo, onde encontrei informação complementar, não só nos processos de inquisição, que permitem identificar, digamos, ausentes de Portimão, por exemplo, em 1612, o Conselho Geral manda fazer o levantamento dos ausentes cristãos novos, de todas as vilas e cidades, e de Portimão há um número elevado de ausentes, todos identificados e quase todos são identificados como tendo ido para as Índias de Castela, onde vários teriam enriquecido, nomeadamente o Jorge Fernandes Gramacho, ao qual eu dedico um capítulo porque foi de facto um negreiro proeminente em Cartagena das Índias até, portanto, entre 1590, sensivelmente 1590 e 1626 quando ele morre, mas a verdade é que ele cria uma verdadeira família transatlântica com uma rede que se estende por uma ampla geografia desde África até América Espanhola, portanto, até Lima, Lima, México, Cartagena, Panamá, Lisboa, Madrid e, enfim, os seus sucessores também Amsterdão. E Sevilha também. E Sevilha, claro. Sim, Sevilha e Madrid, exato. Claro. Claro, recentemente, Sevilha é fundamental. Tu falaste aqui da questão da ligação do Algarve com o resto do país e invocaste o Teixeira Gomes e a verdade era muito mais fácil no século XVI e anteriormente até já existiam Algarveus em Sevilha antes do século XVI. Aliás, Cristóvão Colombo na sua primeira viagem já leva como tripulantes alguns Algarveus, nomeadamente um João de Tavira. e a verdade é que a ligação entre o Algarve e a Andalusia era absolutamente incontornável. E aqui eu lembro-me, ocorre-me agora a questão do Orlândio Ribeiro quando ele diz que Andalusia e o Algarve têm muito mais entre si, têm mais aspectos comuns, aliás, há uma complementaridade grande, muito maior do Algarve e Andalusia do que entre o Algarve e o Alentejo. Como existe entre o Algarve e a Extremadura espanhola do que entre o Alentejo e o Minho e há mais entre o Migli etc, etc. Portanto, digamos que há um prolongamento natural do Algarve pela Andalusia. E agora há aqui uma questão central que é efetivamente o papel de Sevilha porque é Sevilha e não Cádiz. Porque Sevilha desde 154 direção da Casa da Contratação das Índias vai ser o centro organizador de todo o trato e de todas as viagens e expedições para a América após as viagens de Cristóvão Colombo. Portanto, Sevilha é um polo de atração de muitos estrangeiros, não é? De flamengos, de italianos, de alemães e de portugueses, naturalmente. Portugueses, vários, alguns deles figuras proeminentes de Lisboa, mercadores de Lisboa, mas também a gente comum que, como Jorge disse, não vai viver para a cidade de Sevilha, mas vai viver para Triana. Porque Triana era o bairro dos Mariantes. O bairro dos Mariantes. E os agravios que vão viver para a Sevilha são os marinheiros, são os pilotos, são os mestres de navios que têm de preencher uma condição para que sejam considerados, digamos, imigrantes, não é bem o termo, para que possam legitimamente ou legalmente navegar para as Índias de Castela. E a condição é de residir durante 10 anos em território espanhol, aí ser casado e ter casa. Pronto. Então, acontece que muitos agravios vão para Triana, casam efetivamente em Triana, estabelecem-se aí e conseguem navegar, portanto, de forma lícita para as Índias de Castela. Mas há muitos outros, muitos outros que não preenchem essa condição e não preenchem dessa condição. Apesar de não preencher essa condição, eles vão para a América Espanhola e quando e não regressam, eles vão para Cartagena que é o principal destino, vão alguns para Havana, vão alguns para Veracruz, mas sobretudo Cartagena porque é o centro mais dinâmico, porque é aquele que está mais diretamente ligado ao tráfico no greiro e daí vão para os sítios mais remotos que se possa imaginar. Vão para o Potosi, vão para Lima, vão para, enfim, posso citar aqui um número? Maracaíbo, sim, Maracaíbo, a Baía de Macarib, que era muito importante pelas pérolas, etc., enfim, vão dispersar-se por todo o território e nós só sabemos deles, da sua existência, pelos autos de bens de defuntos e essa é uma documentação extremamente importante que me permitiu, complementando, eventualmente, com outras fontes, os percursos de vida dos indivíduos que eu considero que são representativos de um processo migratório, digamos assim, dos agravios para a América Hispânica. E, efetivamente, estes autos de bens de defuntos contêm informação preciosa, porque contêm, estes documentos são compostos pelo testamento, no caso do indivíduo ter tido tempo podia fazer e aqueles que morreram em terra fizeram-no, todos, aqueles que morreram no mar, embora fosse obrigatório fazer testamento antes de embarcar, muitos não o faziam, portanto, morriam habintestados, era a palavra, não é? Portanto, sem testamento, ainda assim, por testemunhas conseguia-se chegar aos herdeiros, contêm o testamento, contêm o inventário de bens e contêm depois todo um processo de restituição dos bens aos herdeiros, que é extremamente importante para, digamos, reconstituir a ligação entre aqueles que partiram e morreram no, enfim, lá para as bandas do Peru, como se dizia, e a sua origem, Portimão, Lagos, Tavira, Faro, Lolé, essencialmente. Essa é uma fonte realmente fundamental, mas existem também outras fontes como processos fiscais, como pedidos de mercês, como informações do ofício e cédulas, régias, enfim, há uma documentação muito variada que é extremamente importante. Aquilo que eu resolvi fazer neste livro, Por este mar adentro, foi colocar o leitor perante uma viagem marítima, aquela que eu e os protagonistas da minha história empreenderam em sentido metafórico, no meu caso, e em sentido literal, no caso dos meus protagonistas. Porque, na verdade, aqui citando o Álvaro de Campos, eu cito muito o Álvaro de Campos e o Jorge Luís Borges, é do mar que se trata, é pelo mar que se trata, é pelo mar que se viram cabos longínquos para súbitas vastas paisagens. Depois, há a questão do subtítulo que nos remete para biografias daqueles que arrumaram mar adentro dizendo adeus a tudo o que deixaram em terra firme. Porque, efetivamente, a esmagadora maioria daqueles que partiram nunca mais regressaram. Éxitos, sobretudo, mas também fracassos, porque nem sempre, eu ora cito de novo o Álvaro de Campos, o acordar para dias mais diretos que os dias da Europa não é, foi possível. Portanto, digamos que o ideal de partida nem sempre foi cumprido, ou seja, o enriquecimento. Como Jorge disse, aquilo que estes portugueses procuravam não seria uma proeminência, digamos, social, não seria propriamente o desempenho de um cargo de relevância política ou administrativa, mas era, sobretudo, aproveitar oportunidades num mundo novo bastante promissor a avaliar pelos carregamentos de prato e de ouro que vinham do Peru e do México. Portanto, esta gente foi, assim, portanto, a aventura, não é, por aquele mar adentro. É claro que há outros que não chegaram ao destino, que morreram vítimas de, que caíram simplesmente da gávea, que se afogaram quando caíram ao mar quando estavam a pescar, há histórias curiosas, não é, como por exemplo de um português que vai de África e que por uma arribada forçosa porque é perseguido por piratas no barco vai ter a Porto Rico, chega a Porto Rico e o governador de Porto Rico diz, agora vocês têm que embarcar todos aqui numa fragata e ir a dar combate aos cruzários. Pois o infeliz que tinha conseguido escapar aos cruzários é epitima de um balázio e morre aí. Portanto, enfim, é um pouco estas histórias que também dão um bocadinho de leveza a este texto. Contudo, apesar de eu ter tentado recuperar um mundo perdido que provavelmente só a ficção é que permitiria recuperar, eu acho que de algum modo eu consegui através de um estudo de uma biografia de contexto sobre a qual eu reflito também neste livro baseando-me em vários teóricos, sociólogos, psicólogos sociais, historiadores como o Giovanni Levy que é de facto aquele que o sigo mais perto mas também o Follari, o Javier Follari que é um psicólogo social argentino que eles falam, eles defendem que as biografias só têm sentido se elas forem devidamente contextualizadas é aquilo que o Giovanni Levy chama, por exemplo, a biografia modal a biografia modal é a biografia de contexto ou seja, nós não podemos estudar o caso do indivíduo isolando do seu contexto económico, do seu contexto social, do seu contexto pessoal de vida pronto, e por isso também eu em relação a alguns casos marinheiros ou mercadores eu fiz questão de publicar a relação de bens que eles tinham para mostrar também qual era o seu nível de vida em termos materiais e eu acho que com os diferentes exemplos que eu fui dando nas diferentes partes do livro sobretudo na segunda e na terceira porque a primeira parte do livro é sobre as questões que tem a ver com legislação tem a ver com a questão da complementaridade entre o Algarve e a Andaluzia tem a ver com por exemplo aquilo que o Pierre Chou nos chamou da psicose do Algarve que era bom as frotas quando voltavam da América Hispânica e conseguiam passar os Açores em segurança que nem sempre acontecia aliás acontecia muito poucas vezes quando chegava ao campo São Vicente eles voltavam a ficar aflitos porque não sabiam o que é que os esperava se seriam os corsários ingleses ou os franceses ou os turcos portanto e passando o campo São Vicente enfim e entrando já portanto paralelamente à costa Algarveia rumando a Sevilha e eles já sentiam mais seguros contudo e também eu falo na primeira parte de casos muito curiosos são curiosos e são ilustrativos de uma realidade bastante importante para a história do Algarve e não só que é a questão do contrabando o contrabando desmesurado que era feito nas costas do Algarve pronto mas isso também não os vou falar agora em relação à segunda parte do livro o título eu roubei ao Jorge Luís Bores um verso de um poema dele ele diz há aqueles que não podem imaginar o mundo sem água efetivamente estes homens que partiram não podiam imaginar o mundo sem água contudo muitos deles não ficaram sempre ligados à vida marítima pelo contrário a esmagadora maioria acabou por ir para a terra não é? aí eu falo dos Algarveios são mestres navios dos marinheiros dos pilotos na terceira parte que eu intitulei somos o vão rio predestinado rumo ao mar entre aquilo que eu designei de imigrantes embora a palavra imigrante não seja uma palavra da época mas foi digamos uma categoria que eu achei que mais se adequava para integrar os soldados por exemplo aqueles que participavam como militares nas hostes da conquista os negreiros alguns aristocratas e os dominicanos neste capítulo há histórias interessantíssimas e não há franceses que nos estejam a ouvir mas posso-vos dizer que há uma mulher famosa não é? o Jorge que o Jorge já conheço muito bem não é? eu intencionava falar disso mas ela ok até não vou falar disso está bem até não falo dela pronto isso faz parte das biografias não é? faz parte das biografias das diferentes famílias abordadas exatamente mas eu quero dizer escolhi e essa ainda por cima quer dizer não sei se também não é de malta nobreza mas não é propriamente uma gente do povo quer dizer é assim um bocadinho mais sim uma baixa nobreza digamos era uma assim aristocrata digamos assim senhora de quarteira senhores de quarteira etc exatamente dos Aragão dos Aragão os Barreto os Barreto e Aragão exatamente porque o príncipe de Esquilaxe que foi nomeado vice-rei do Peru em 1615 é primo do Francisco Barreto que é Alcaide e que o pitão mora de Faro e Lolé e é convidado para integrar a comitiva do seu primo o príncipe de Esquilaxe e é nomeado o general da Armada do Calhau e curiosamente eu falo muito desse Barreto porque esse Barreto e aí de facto isto é absolutamente inédito que ninguém conhecia esta parte da história que eu vim a descobrir porque eu tinha escrito um artigo sobre este Francisco Barreto que é sobrinho do Francisco Barreto que foi vice-rei da Índia sobrineto este Francisco Barreto teve um filho natural que depois participou digamos na campanha de expulsão dos holandeses no Brasil e veio a ser nomeado portanto governador do Brasil não é o Francisco Barreto de Menezes e portanto este Francisco Barreto que vai para o Peru vai encontrar-se com outros Barreto que foram para o Peru no tempo da conquista no século XVI sim no século XVI do Francisco Pizarro no tempo da conquista do Peru e depois do Chile exatamente e então acontece que estes Barreto são efetivamente uma família aristocrata ligada à corte ligada à corte quer de Espanha quer de Portugal porque as mulheres eram damas da corte elas eram damas da corte embora eles nunca tivessem efetivamente um título miliárquico a verdade é que eles desempenharam sempre cargos de grande relevância no Algarve pronto para enfim para não demorar muito mais tempo com esta minha intervenção inicial só queria chamar a atenção sobre um outro aspecto que tem a ver com o estatuto de ilegais dos Algarve ou dos portugueses em geral na América Hispânica que é que se prende tão bem com o facto de eles falecerem tão longe de casa e de obrigatoriamente os seus bens terem de ser restituídos aos herdeiros através da Casa da Contratação das Índias em Sevilha a Casa da Contratação das Índias em Sevilha tentava-se sempre apoderar-se do valor total da herança porque os bens materiais tinham sido convertidos em dinheiro portanto o dinheiro vinha para a arca da Casa da Contratação então tentavam justificar digamos que o digamos como é que eu dizer mas é uma palavra suave não é para explicar este processo apoderavam-se tentavam evitar de apoderavam-se devolver apoderar-se exatamente apoderavam-se desta quantia e os herdeiros agendando a ilegalidade agendando a ilegalidade e os herdeiros e muitas vezes em processos fiscais contra os portugueses que estão lá o argumento é sempre o mesmo não sou português mas sim do Algarve isto é um argumento absolutamente recorrente é muito curioso porque alguns dizem mesmo eu sou do Algarve Reino de Castela sou de Portimão do Reino do Algarve do Reino de Castela portanto eles não fazem isto por qualquer questão que tenha a ver com nacionalismo porque essa questão não se encarga na altura não existe não existe é absolutamente anacrónico considerar a questão nessa perspectiva como aliás em relação à ida de cartógrafos ou de navegadores para a Espanha a historiografia tradicional sempre considerou traidores e não tem nada a ver isto é uma questão de interesses simplesmente não tem a ver com questões de nacionalidade pronto e eu ficaria por aqui lembrando então eu se calhar pego nesta questão este problema da nacionalidade isso é bom enfim é lateral em relação à nossa discussão agora mas é talvez interessante perceber porque de facto o que está em causa às vezes com estes portugueses que estão ao serviço de outro rei que não o rei de Portugal como aconteceu com Magalhães etc e em relação ao qual se construiu uma historiografia essa historiografia sim de cariz nacionalista que depois transforma e distribui adjetivos depreciativos para pessoas que não eram aplicáveis naturalmente na época em que elas viveram como aconteceu com Magalhães do século XV ou como aconteceu com algumas destas pessoas no século XVI e mesmo este problema da nacionalidade ou do sentimento de pertença é uma coisa que mesmo o século XIX é o século do romantismo e é o século da afirmação das nacionalidades e da exaltação do nacionalismo século XIX vários séculos depois disto tudo que nós estamos a contar mas mesmo assim há assim umas histórias curiosas conta-se uma história de Dom Pedro que vinha dos Açores e que a bordo do navio perguntou aos pescadores se eram portugueses e eles responderam não, não meu senhor somos da Póvoa quer dizer isto tem a ver de facto com essa noção de sentimento de pertença que é uma coisa que é construída a posteriori posteriormente etc e que de facto não faz sentido como tu disseste muito bem em qualquer análise desta época que nós estamos a tratar mas eu queria pegar ainda ainda noutra questão que me parece particularmente relevante e que tem a ver com este processo de uma história que tem ou de um livro portanto uma análise enfim uma produção historiográfica que assenta uma boa parte dela nas biografias de pessoas algarvios que migraram a expressão é dois mas aplica-se porque o que aconteceu com eles foi isso migraram e que e a forma como essa biografia não é de maneira nenhuma portanto sendo todos os personagens algarvios seja uma história seja que possa ser considerada uma história regional precisamente pela integração dessas figuras e estou e quando citaste ou quando falaste em Giovanni Lavi portanto acho que me parece que é adequado portanto o indivíduo que definiu ou que explicou muito bem a forma como a biografia pode ser um instrumento para fazer história desde o momento em que essa biografia não se feche na história devido do personagem que nós estamos que está a ser que está a ser biografado e eu parece que é isto que este livro consegue que é meter estas vidas estas vidas destes personagens naquilo que é no fundo uma história também é do Algarve mas é uma história do Atlântico é uma história do Atlântico e uma história da relação entre a Península Ibérica e a América Central em alguns aspectos até de um caso que eu me estou agora aqui a recordar salvo erro de um piloto é até a história de um piloto que andou no Rio da Prata também Pedro Dias salvo erro Pedro Dias que é aquele a quem se aplica de uma forma muito particular a ideia de que não podia conceber o mundo sem água a terra lhe queimava aos pés de facto tal era digamos o tempo que ele passou a tal foi o tempo que ele passou embarcado mas posto isto e ainda retomando alguns temas que tu levantaste e que me parece bem esta questão esta vaga gente ou a gente comum vaga gente na expressão de Jorge Luiz Borges os Borges vagas gente gente anónima a verdade é que quero e penso que se calhar acontecerá com outros o império o império neste caso o império espanhol e o império português e depois o império de Filipe II com as duas croas foi feito em grande porcentagem por vaga gente exatamente em todos os níveis e uma das questões que a mim que para mim me pareceu particularmente importante neste livro e que também tens em alguns aspectos também tens na tua tese naturalmente é de facto integrar esta vaga gente na grande história na história que é feita das grandes medidas nas medidas do Estado nas medidas das régios etc e que aconteceu em muitos aspectos em muitos locais específicos normalmente em locais onde o poder do régio chegava com dificuldade dada a distância a que elas estavam na verdade e depois algumas destas pessoas e é um exemplo perfeitamente típico alguma desta vaga gente ou que começou por ser vaga gente acabou por assumir um protagonismo extraordinário pelo desenvolvimento das suas atividades não é verdade? Atividades que como também está patente e que me parece particularmente importante porque isso também é um aspecto que acontece em muitas em muitas em muitos setores destes espaços ultramarinos das expansões neste caso portuguesa e espanhola no século 16 e 17 que são que é este comércio esta atividade económica que está ali entre a fronteira do legal e do ilegal que é como quem diz tem assim umas capas que são protegidas legalmente e depois tem assim é uma espécie uma pontinha de iceberg que é que tem ou que dá o ar de ser uma que é uma atividade legal e depois uma parte imersa do iceberg que é completamente ilegal mas depois pela dimensão que isso tem esse comércio acaba por desempenhar um papel determinante no desenvolvimento de certos setores do império neste caso na América isto aconteceu com certeza com outros estou a falar disto estou a lembrar da família Gramacho não é verdade e até da forma como essa família Gramacho que numa determinada fase como tu explicas portanto a família Gramacho é uma família de cristãos velhos mas há um momento em que uma das filhas casa com um cristão novo e depois a descendência a partir daí vem a ter problemas com a incisão e sempre como sempre acontece digamos quando se quer perseguir determinado tipo de questões nomeadamente para lhe ficar com os bens a acusação mais fácil e mais e mais eficaz digamos é a de é de judaísmos e de de heresia etc etc como todos nós sabemos mas o poder que esta família Gramacho teve e que vive neste iceberg entre nas fronteiras da legalidade e no mundo imenso de ações ilegais mas que tem um papel determinante no desenvolvimento de certas áreas portanto desse império acaba por ser uma família reabilitada até em alguns aspectos em que são ultrapassadas esse tipo de acusações ao ponto dos gramachos portugueses terem conseguido uma certificação de nacionalidade castelhana não é portanto numa determinada fase o que demonstra efetivamente o poder que atingiram ou que assumiram esses gramachos poder que é natureza económica naturalmente e que e natureza económica e ao mesmo tempo sustentáculo de um sistema que é o sistema do comércio ultramarino neste caso com as índias não é digamos ou seja as índias de castela como se disse muito tempo em portugal e que nunca nunca foram um espaço hermético em relação aos espaços portugueses da mesma maneira que os espaços portugueses nunca foram herméticos em relação aos espaços espanhóis e os processos em muitos aspectos misturaram-se é claro que isso está ausente da documentação oficial e das crónicas não é verdade só se encontra nestes processos desta forma que tu usaste e usaste muito bem usaste e ainda por cima de uma forma extraordinariamente útil para futuros estudos porque este tipo de documentação de arquivo que vai à vida privada de certas pessoas como é o caso dos exemplos são os processos de habilitação de herdeiros que acabam por vasculhar a vida de gente dessa vaga gente que morre além mar e cujas famílias reclamam as suas heranças e que esses processos passam por todas as dificilitudes que tu chamaste a atenção documentação essa que tu reúnes no livro portanto onde juntas 269 nomes de algarvios encontrados nesse tipo de com esse tipo de registros não é verdade penso que a maior parte deles nos arquivos de Sevilha não é da casa da casa da contratação há alguns casos provavelmente isto aliás há um exemplo há uma outra forma de chegar a esta vaga gente uma outra forma de chegar a essa vaga gente também o refere são os processos da inquisição porque os processos da inquisição implicam inquéritos sobre a vida das pessoas que depois ficam registados e que de algum modo nos permite quer dizer temos que temos que os analisar sempre tendo em consideração de facto que são processos da inquisição e portanto quem faz as perguntas quem força as respostas e quem escreve os processos tem uma intenção específica e isso tem que ser considerado isso é o papel do historiador é perceber esse tipo de nuances mas de facto levam-nos até pessoas que estão completamente ausentes digamos da documentação e da cronística oficial etc 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 bom e dentro daquelas personagens que tu falaste já falamos dos gramás que estamos a falar e estavas a falar o caso da família Barreto de Aragão que é uma família que de facto entra está na conquista do Peru ou começa já está presente a quanto da conquista do Peru do Peru Rodrigues Barreto com o Francisco exatamente exatamente e depois e do Chile e que vem a prolongar vem a persistir até ao século XVII desculpa só aqui este bocadinho Nuno Barreto de Aragão chegou ao Peru em 1544 dizes-nos tu na tua no teu trabalho onde casou com Dona Mariana de Castro quem teve 15 filhos dos quais só sobreviveram a 11 etc e de que uma uma das suas filhas naturalmente Dona Isabel Barreto vem a casar com Álvaro Mendana Álvaro Mendana é o homem que em 1568 tinha descoberto as ilhas de Salomão tinha encontrado as ilhas de Salomão numa primeira expedição no Pacífico Sul e que volta mais tarde casado com Dona Isabel de Aragão para tomar posse dessas ilhas e ser governador dessas mesmas ilhas uma viagem que correu mal em todos em quase todos os aspectos naturalmente como sabemos o próprio Álvaro Mendana acabou por morrer nessa expedição e Dona Isabel Barreto tem um percurso marítimo que passa de facto para as ilhas de Salomão vai passar pelas Molucas e vai chegar a Manila e como herdeira de bens do seu marido que era almirante do Pacífico ela herda o título de almirante herda naturalmente isto é particularmente interessante e é uma questão que eu penso que é desconhecida da maior parte das pessoas porque eu não tenho ideia de haver antes deste caso nenhuma mulher que tenha herdado um título de almirante mas ela não herdou ele concedeu-lhe porque no leito da morte no barco de Mandanha ele faz o testamento e onde nomeia a mulher de Valparaíso é almirante sim, claro ela recebe o título por disposição testamentária do seu marido naturalmente e o que é absolutamente inédito o caso desses ou uma circunstância dessas deve ser a primeira pelo menos que eu tenha conhecimento e também não deve ter sido vulgar nos tempos sequentes durante o século XVII e XVIII não só nas marinhas portuguesa e castelhano e espanhola como mesmo nas marinhas do norte marinha inglesa etc embora creio que na marinha inglesa ou na holandesa haja também um caso ou outro assim bem nós temos aqui pessoas que já nos fizeram oito comentários salvo-se estou a ver mal mas também com certeza tens aí mais coisas para nos dizer ou pelo menos isto despertou alguma coisa também da sua parte sim, sim, sim em relação aos gramacho tocaste num ponto particularmente importante ao referires que esta vaga gente apesar de digamos anónima ou gente comum contribuiu grandemente para o desenvolvimento comercial regional e interregional e interoceânico nos espaços pano-americanos os portugueses os mercadores portugueses sobretudo os cristãos novos criaram redes fundamentais que cobriam não só a costa norte da América do Sul eu não te quero interromper desculpa mas é só um detalhe é que os cristãos novos tiveram também neste processo uma forma de proteção era só sim então eles conseguiram criar uma rede que se o ponto de vista geográfico assentava em Cartagena das Índias em Lima e no México portanto nós digamos aquilo é capaz de haver não há três pontos fundamentais digamos na economia hispano-americana é o México cidade do México é Lima e é Cartagena das Índias portanto o estado de México é sede vicerrenal do vicerreno Nova Espanha Lima é capital vicerrenal do Peru Cartagena das Índias não é não é capital mas digamos estrategicamente é o porto que faz a ligação entre esses dois territórios através do Panamá para para o descendo do Pacífico e a verdade é que os Gramacho mas não só os Gramacho mas não só também o Batista Pérez também os irmãos Jorge da Silva também o Simão Vaz de Sevilha no México há vários portugueses absolutamente notáveis pela sua capacidade de liderança e de organização de redes comerciais que mobilizaram as produções locais as produções regionais e inclusive produtos oriundos da Europa portanto de Lisboa ou de Sevilha procedentes dos países baixos por exemplo ou de Itália e da China portanto embora fosse proibido o comércio por exemplo entre Lima e Acapulco exceto o navio de permisso que era anual mesmo assim via tráfico legal e em Lima nós encontramos nos inventários dos bens dos portugueses feitos pela inquisição nós encontramos muitas mercadorias da China como encontramos muitas mercadorias de Portugal nomeadamente livros e jarros de Portugal nomeadamente jarros de estremores que eu não sei o que é não consegui descobrir mas eu não perdi a esperança porque era realmente um tipo de jarros muito apreciado mas encontramos os tecidos de Ruão encontramos da Holanda encontramos os damascos da China encontramos encontramos unicórnios encontramos presas de elefante encontramos dentes de hipopótamos enfim disso eu já falei num capítulo sobre os marfins no livro dirigido por José Horta portanto eu daqui realmente não falo disso porque não não tratei de nenhum dos indivíduos que estivesse ligado a esse comércio porque nenhum deles era do Algarve mas a verdade é que o próprio Jorge Fernandes Gramacho ao liderar esta rede e sendo cristão novo com ascendência cristã velha digamos assim o Jorge Fernandes Gramacho que foi objeto de vários processos fiscais e judiciais ele conseguiu sempre dar a volta por cima obteve como tu disseste a carta de naturalidade pagou 30 mil ducados carta de naturalidade com direito de comerciar com a sua própria fragata nas costas do Caribe ele teve ele inseriu-se na comunidade local na elite na elite social de Cartagena das Índias como benemérito construiu casas construiu o convento de San Diogo agora imagina eu falo disso no livro o meu espanto quando eu fui à Colômbia de propósito para conhecer a Colômbia para onde se falaram os portugueses mas a Cartagena das Índias porque eu queria saber tal como aconteceu em Portugal com as ordens religiosas foi desativado e foi digamos e foi transformado em posteriormente em escola superior de belas artes bom como está no meu livro a entrada da escola de belas artes que tem no interior o claustro do convento primitivo está uma lápide enorme dois metros de altura onde tem na parte superior portanto na pedra um brasão dos gramacho que é exatamente igual ao brasão dos gramacho cristãos velhos que estão no livro que está no livro do Armermor portanto ele reivindicava a sua origem remota cristã velha e por baixo na lápide identifica os órfãos Fernandes Gramacho natural de Portimão negreiro total fundador do convênio de São Diogo portanto este era um homem que recebia em casa os almirantes das frotas ele que digamos que se relacionava com todos os funcionários importantes mesmo assim ele foi alvo de alguns processos mas a verdade é que ele nunca só ficou detido em casa a prisão domiciliária sem como é que se diz policia eatrónica sem estar preso propriamente dito ok sem estar preso os bens foram sequestrados temporariamente e logo devolvidos só um familiar dele só um sobrinho porque ele é solteiro não casa tem uma filha natural é solteiro ele convoca o António Nunes Gramacho esse sim vai ser extremamente importante digamos na consolidação da rede porque o Jorge Fernandes morre em 1626 e em 1619 vai para lá o António Nunes Gramacho seu sobrinho para aprender com o tio não é? para aprender com o tio deixa-me ver que eu estou a tocar essa bateria ah, pois é espera aí está a acontecer aqui saltou pronto, já está portanto o que acontece é que o António Nunes Gramacho que vai herdar grande parte da fortuna do tio vai tornar-se credor de Filipe IV e com a restauração ele não regressa a Portugal e fica em Espanha pronto e aí eu estou digamos a seguir o rastro desse homem para reconstituir a feita Nunes Gramacho mas um deles foi alvo de um processo inquisitorial um outro sobrinho o Fernando Soares Luís Soares Ribeiro esse foi sim os bens foram sequestrados e vem o tio António Nunes Gramacho dizer não, não esse dinheiro é meu esses bens são meus portanto é preciso eu quero a restituação desses bens pronto isto em relação às redes comerciais dos portugueses que foram fundamentais até 1635 quando a Inquisição que é instalada no Peru em 1571 vai destruir completamente a rede comercial dos portugueses e após 1635 1939 com o grande alto digamos que estas redes mercantil extraordinárias que vêm a ser presecadas sim são desmanteladas completamente desmanteladas sobre Isabel Barreto só uma nota orgulho muito de ser a primeira pessoa a dizer a afirmar que a Dona Isabel Barreto a tal almirante do mar oceano do pacífico do pacífico era portuguesa porque toda a gente inclusive documentários da BBC documentários da TV de Espanha uma escritora francesa chamada Alexandre Lapierre escreveu uma novela chamada Je te vois reine des quatre parties du monde de Dona Isabel Barreto premier et sale femme amiral de la armada espanhola e portanto ela sempre foi vista como galega e não é verdade porque o pai era o Nuno Rodrigues Barreto cujo justamente eu consultei aliás consultei o processo todo da Dona Isabel Barreto portanto e ela efetivamente é portuguesa e foi uma mulher absolutamente notável que era odiada pelo piloto da expedição que era quem? o Pedro Fernandes de Queiroz o Pedro Fernandes de Queiroz cujo sobrinho Lucas de Queiroz viveu portanto esteve em Lima ao mesmo tempo que o Francisco Barreto e era o cosmógrafo desse reino e pronto por aqui acho aqui imensas perguntas estão muitas estão uau eu peço desculpa eu tenho que me ausentar agora por me ter familiares mas agradeço imenso graças parabéns não queres colocar-lhe uma questão? não? eu gostaria de conversar sobre uma questão que o Jorge falou que tu mostras muito bem que é a importância da geografia para se pensar ou seja e como pensar a geografia que é o teu ponto de partida permite romper com os quadros nacionalistas não é? e no fundo fazer não só aquilo que diz o Jorge não só é uma história atlântica mas é uma história vamos dizer transnacional na medida em que tu não estás compartimentada e no fundo tu estás a ligação que tu tens enfim inscreves-te numa genealogia muito interessante a ligação que tu mostras que existe claramente entre o Algarve e a Andaluzia e portanto que há toda essa essa circulação e essa complementaridade é no fundo aquilo que faz parte de um contexto mais vasto que é o Mediterrâneo Atlântico onde do outro lado tu tens Canárias Madeira e Açores que também são um excelente exemplo de como estas compartimentações nacionalistas não existem não é? exatamente porque elas todos circulam não apenas entre os arquipélagos e as ilhas mas também nas ligações com o Algarve ou com o Marrocos portanto Algarve, Marrocos e com a América Espanhola exatamente é um mundo é um outro mundo é uma outra lógica e não é assim e muitos parabéns muito obrigada 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 Zé obrigada Jorge há aqui então uma questão eu me dei eu tinha ideia que era a doutora Cristina que nos ia era reunir essas questões não era? não então só um minuto ora fala-se aqui das fontes arqueológicas com o Palácio de Inquisição de Cartagena se me permitem se me permitem há aqui um comentário vamos dizer assim sobre forma de questão que vai um pouco de acordo com a primeira questão que eu gostaria de vos colocar não sei se já posso começar a colocar questões claro portanto a boa parte da pesquisa histórica é uma tarefa solitária não é? e eu gostaria de saber como é que procedeu no seu método de investigação e leio agora o comentário da pessoa que diz que gostaria de parabenizar a professora Ventura pela descoberta e associação das fontes inclusive fontes arqueológicas como o Palácio da Inquisição de Cartagena para a reconstrução dessas biografias e perguntar sobre o processo de pesquisa em relação justamente com o fato dessas seres vidas atlânticas quanto tempo tomou nos arquivos quantas visitas fez e como foi a construção de associações entre as fontes de ambos lados do Atlântico portanto algo que vai de acordo com aquilo que eu lhe pergunto Ok muito obrigada pela questão Bom relativamente ao Palácio de Inquisição em Cartagena das Índias posso dizer que aí não obtive qualquer informação portanto eu citei o Palácio de Inquisição vi o espaço mas acontece o mesmo no Palácio de Inquisição em Lima digamos que o século XIX de algum modo quis apagar memórias do passado colonial e digamos que muita documentação estava arquivada nos arquivos locais locais ou nacionais desapareceu não é felizmente havia cópias da documentação que eram remetidas para Espanha e que nós podemos encontrar ou no arquivo das Índias ou no arquivo histórico nacional em Madrid no Palácio de Inquisição quer de Cartagena quer de Lima nós temos temos algumas temos uns quadros informativos temos alguns bonecos digamos assim mostrando como é que era a tortura a cela do do afim do acusado não é judeizante portanto no caso dos portugueses aliás português e judeu na época eram praticamente sinónimos não é neste meu livro eu praticamente não falo de judeus por uma razão só falo de judaísmo a propósito de um sobrinho dos vários portugueses gramados por uma razão porque nem todos os portugueses que emigraram eram cristãos novos e dos cristãos novos nem todos eram judeizantes portanto digamos que essa analogia fácil de um cristão novo digamos cristão português judeu é errada só dizer uma coisa isso que está a dizer é perfeito é verdade e estava a chamar a atenção há bocado é que a acusação judaísante é uma acusação recorrente e falsa com muita frequência mas era um pretexto para entrar na vida das pessoas ou de consolidar vinganças etc etc como acontece em muitas circunstâncias porque é uma acusação fácil é feita de forma anónima e depois a inquisição vai tratar do resto quer dizer vai fazer vai proceder aos inquéritos e proceder a todas as quer dizer todas as as coisas que nós sabemos não é verdade portanto mas muitas delas são naturalmente falsas pois claro bom vamos lá ver sim até porque a tortura é tendente a obter confissões falsas também claro a tortura é isso mesmo claro e posso dizer que vários dos portugueses foram condenados em Lima por exemplo foi um tribunal terrível no que respeita à perseguição aos portugueses houve vários condenados à fogueira a morte na fogueira e o Manuel Batista Pérez que era o português mais por eminente na sociedade colonial no vice-reino do Peru ele sempre negou que fosse judaizante e no entanto era acusado de ser o oráculo da nação hebraica pronto de facto as acusações mas as acusações nem sempre eram anónimas e há aqui uma questão interessante que é porque é que os portugueses eram mais perseguidos que os espanhóis porque também havia cristãos novos espanhóis certo a questão é que os as redes os líderes das redes comerciais que atuavam neste espaço os mais ricos eram portugueses o que incomodava os espanhóis porque havia digamos havia uma competição efetivamente entre eles porque é que os portugueses eram os mais ricos porque os portugueses tinham o monopólio do comércio de escravos e estes líderes das redes comerciais eram sobretudo baseavam-se na atividade no tráfico negreiro os espanhóis sentiam-se incomodados e muitas vezes inclusive o consulado de mercadores de Lima se queixava isto não podia continuar e vários deles acusaram e sabe-se quem acusou os portugueses por outro lado deixa-me só concluir por outro lado a inquisição de Lima precisava muito de dinheiro e queixava sistematicamente que a Suprema de Madrid não lhe dava dinheiro suficiente para funcionar o que é que eles faziam perante uma acusação de imediato prendiam e sequestravam os bens e quando os réus eram condenados a maioria os bens eram confiscados e a maior parte ficava para a inquisição que encontrou aí uma excelente forma de financiamento ao ponto de segundo vários historiadores peruanes e chilenos de o volume de sequestros feito no chamado a grande complexidade de Lima que entre 1635 e 1639 ultrapassar as remessas de prata do Potosi durante vários anos portanto isto é extremamente significativo do poder que as civis tinham mas voltando à questão que foi colocada há bocado quanto tempo eu passei nos arquivos quantas visitas fiz e como é que construí a associação entre as fontes de ambos os lados do Atlântico bom o tempo nos arquivos é assim em Lima estive nos últimos dias do governo de Fujimori a trabalhar no Palácio da Justiça onde funcionava o arquivo General da Nación rodeada de tanques e com polícias à porta durante duas semanas felizmente as funcionárias eram extremamente gentis e fotocopiaram microfilmaram toda a documentação que eu queria que eu já tinha identificado e eu pude em duas semanas trazer para casa um volume enorme de documentação que pude trabalhar depois mais tarde a Sevilha de Algarve depois a Sevilha nos séculos XVI ia se depressa agora vai-se muito mais depressa portanto a Sevilha foi muitas vezes ficar uma semana três ou quatro dias no arquivo das Índias e trabalhar a documentação portanto foi um trabalho de anos que eu fiz comecei a fazer desde 1994 até hoje como é que se cruza informação bom é preciso de fato cruzar informação porque há informação que tem e atos que tem que nos levanta questões que só poderão ser respondidas se nós tivermos acesso a informação a fontes complementares nem sempre acontece e posso vos dizer que por parte dos arquivos portugueses só há dois tipos de fontes que podem ajudar neste processo um são as fontes da Inquisição no caso de os portugueses que o estudo terem sido alvo de perseguição portanto no espaço pan-americano não é e terem familiares presos cá pronto e outro fundo é por exemplo os arquivos notariais os arquivos notariais os registros notariais permitem chegar a contratos comerciais para formação de companhias por exemplo mas isso é um tema que eu não trato neste livro porque isso diz respeito às redes comerciais que não envolvia os algravios à exceção dos Jóxicos de Sanz Gramacho mas Jóxicos de Sanz Gramacho tinha um capítulo tão vasto já que eu não pude avançar mais porque a editora já me estava a bater e dizia que atenção já ultrapassou o número de páginas portanto o Gramacho será outro livro não sei se respondi fiz muitas visitas e fiz muita questão de ir aos locais posso-vos contar se tiver tempo se a Cristina deixar contar uma história muito engraçada quando eu fazia parte entre 2002 e 2005 de um programa da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a criação de uma cátedra de História da América nos vários países da Ibero-América fui à Assunção no Paraguai e sempre que eu ia a uma reunião como fui ao México também eu aproveitava ficava mais dois ou três dias para ir aos arquivos então eu fui ao Arquivo Nacional de Assunção o meu marido foi comigo eu estava na reunião e a reunião prolongava-se e eu pedi-lhe tinha ido ao Arquivo previamente identifiquei os documentos que queria consultar e fotocopiar e disse pedi-lhe que fosse ao Arquivo fotocopiar ele chegou ao Arquivo e disse olha eu preciso de fotocopiar estes documentos da minha mulher eles responderam ah mas nós não temos fotocopiadora ah não então como é que eu faço levo os documentos ali ao quiosco da esquina e tira lá as fotocópias e então ele veio com documentos do século XVI extremamente interessantes que não aparecem neste livro também que falam por exemplo das queixas dos espanhóis da Assunção relativamente às incursões dos bandeirantes que iam de São Paulo que iam para para o Paraguai para o Paraguai e que iam lá clandestinamente e que se apoderavam de índios e que roubavam índios e que utilizavam essa rota para seguir para o Potosí etc eu acho que este é um exemplo interessante de como a estrada aliás a VG2 a estrada em arquivos pode ser uma experiência extraordinária foi de Fujimori e foi esta de reunião da OEI em Assunção Bom pelos vistos respondeu à pergunta da pessoa que colocou a questão sobre a pesquisa não estou a ver outras questões eu tinha uma questão relativamente à parte da inquisição mas como disse não foi a parte que tratou mais estou a perguntar se quiser sim portanto mas penso que as rivalidades entre as cruas espanhola e portuguesa tornaram os portugueses alvo de desconfiança e discriminação não? Sim, sim, sim claro claro que sim claro que sim porque repare como eu disse com algumas exceções legislativas os portugueses sempre foram considerados ilegais e quando eles começam a ter notoriedade sob o ponto de vista do rendimento de riqueza e que se vão apoderando do comércio pois naturalmente são alvo da desconfiança das autoridades não é? e há um episódio muito curioso que tem a ver com os vós que falo disso no capítulo sobre os gramados e que é o seguinte os negreiros tinham portanto estávamos num período do Pedro Gomes Reinel que entretanto vendia licenças para outros mercadores negreiros e vendia por exemplo um barco que podia transportar 500 peças de negros mas iam mais negros a bordo do que essas 500 peças ou se eram 200 não iam 200 iam 300 o que é que os hospitais gramados faziam à chegada do porto de Cartagena havia uma ilha que se chama ainda se chama Boca Chica onde ele descarregava uma parte dos negros que não havia sido registrada à partida e deixava lá esses negros tinha lá uma chácara chamava-se uma chácara uma quinta deixava lá os negros e esses eram clandestinos os outros é que iam para ser vendidos portanto em Cartagena das Índias de acordo com a lei isto tornou-se tão notório este contrabando que um dia o fiscal da Aldência de Panamá resolve ir à Boca Chica e vai à Boca Chica e quando lá chega não encontra ninguém os negros tinham desaparecido todos e ele disse como é que é possível como é que é possível portanto isso foi possível porque os nossos gramados tinham uma tal rede de contactos e de conluio com autoridades locais que o avisaram previamente que o fiscal ia à sua chácara em Boca Chica mas digo-vos eu fui a Boca Chica eu faço questão de ir aos locais que estudo e em Boca Chica só há negros é muito interessante são descendentes dos negros não é escravos como agora é a terminologia da Unesco não é escravo é escravizado dos escravizados levados pelos negros portugueses naturalmente outra questão que eu tenho e que até pode ser também para o professor para o professor Jorge Smedo é pouco sabemos da condição concreta da mulher na época da expansão pouco sabemos decorre quase sempre de uma visão masculina vamos dizer assim o que é que nos pode dizer sobre este sobre este assunto sobretudo mulheres algarvias que foram também para a América Hispânica algumas sim mas a pergunta é para o professor Jorge Smedo é para mim para os dois para os dois mas eu posso dizer qualquer coisa sobre isso isto é assim eu sou das pessoas que acho que há um discurso feminino e um discurso masculino sobre as coisas em determinados aspectos e só muito recentemente esses dois discursos se cruzaram e se pode identificar num discurso enfim que é comum que é genérico porque efetivamente efetivamente o século 16 as notícias que podemos ter sobre mulheres que andaram aqui ali ou lá não decorrem de coisas que as mulheres escreveram decorrem de coisas que os homens escreveram sobre essas mulheres e ainda hoje isto é penso que podemos afirmar quando temos um escritor que faz que constrói uma história onde há personagens femininos esses personagens femininos dessa história não são são aquilo que ele a forma como ele vê as mulheres no mundo não são aquilo que a mulher propriamente é quer dizer as opiniões as conversas até inclusivamente as relações entre mulheres as conversas entre mulheres é aquilo que o homem que escreve e foi dominante e é dominante ainda na maior parte das sociedades é dominante imagina que as mulheres são portanto há vários estudos sobre as mulheres nos descobrimentos na expansão em geral há vários estudos todos eles muito difíceis precisamente por causa desta dificuldade embora se consiga em alguns casos perceber a dominância que tiveram certos personagens femininos sobretudo no mundo dos negócios quando lhes aconteceu chegar a uma proeminência e tomaram conta desses negócios por circunstâncias diversas e então quando isso aconteceu tornou-se nítido o que é que era a administração feminina e a administração masculina de facto mas todo este mundo em termos de discurso atenção é praticamente um mundo masculino quer dizer a documentação predominante a visão que nos chega etc decorre de um discurso masculino raramente nós conseguimos isso até quer dizer de algum modo hoje eu como vocês puderam ver na minha na minha biografia sou também também sou oficial de marinha não é só estive na marinha 40 estou farei este ano 45 anos porque ainda dou umas aulas na escola naval portanto ainda de certo modo ainda lá estou as mulheres entraram na marinha em 1991 salvo eu já lá vão 31 anos não é 31 anos e a marinha portuguesa de hoje é uma sociedade de homens quer dizer é mais facilmente eu vejo vejo porque observo porque estou atento a isso porque isso passa despercebido às pessoas porque esse assunto é um assunto que me interessa essa questão particular porque eu acho efetivamente que há um domínio masculino em muitos aspectos da sociedade que não é justo e portanto estou atento a determinadas questões às vezes que outras pessoas não estão e efetivamente ainda hoje a marinha é uma sociedade de homens ou seja onde mais facilmente as mulheres acabam por assumir digamos procedimentos assumir de uma forma que enfim ou assumem ou saem digamos mas as mulheres afirmarem-se propriamente ditas com um comportamento diferente não acontece ainda hoje portanto houve uma moderação em alguns aspectos houve profundas alterações o decorrer da integração ou da inclusão das mulheres nesta sociedade que é a marinha foi o processo progressivo mas ainda hoje é dominado por homens isso tudo portanto eu estou crente e aquilo que estou crente que os vestígios documentais os inquisidores eram homens quem fazia a pergunta eram os homens faço-me entender portanto eles são homens que ainda por cima têm uma visão própria sobre as mulheres e essa visão está expressa portanto os resultados que dali me veem não é verdade são também questões próprias do mundo masculino isto é digamos há vários estudos sobre isso o papel da mulher nos descobrimentos mitos também há mitos mitos acerca das mulheres a bordo quer dizer do digamos do azar as mulheres a bordo davam azar quer dizer eu já viajei já andei a bordo com mulheres não deram azar nenhum devo dizer e provavelmente na altura também não davam podiam era ser fator de enfim alguma conflitualidade às vezes entre certas entre marinheiros em certas circunstâncias e era talvez esse o azar que podiam dar mas era também pelo comportamento dos homens não era propriamente pela presença delas digo eu na minha impressão não sei se eu estou digamos que a falar de forma genérica sobre os assuntos porque há proeminências há figuras que são proeminentes quer nos negócios e digo no caso da América estou-me a lembrar desta senhora almirante que teve de facto um certo protagonismo mas há outras mulheres que se afirmam no Brasil nomeadamente nas mesmas condições e podia encontrá-las também na Índia e em Malacca e em Macau com um papel também determinante não sei se posso responder posso responder também exatamente pronto falaste de uma experiência interessante que é a experiência também de oficial de marinho não é e da realidade de hoje e do conhecimento que tens sobre o Oriente em relação às mulheres que eu encontrei no meu caderno há algumas fontes bastante interessantes acerca das mulheres não são relatos na terceira pessoa mas na primeira pessoa há muitas cartas de mulheres de Portugal por exemplo para os maridos que estão longe há cartas de sogras há cartas de tias há cartas de mulheres que relatam problemas do seu cotidiano por exemplo não é ou que pedem ajuda e há também testamentos de mulheres e um dia ela se ouve Isabel Barreto portanto Isabel Barreto ela realmente foi uma mulher pela sua por eminécia não é e pela sua riqueza mas ela era uma líder nata e ela não só não se limitou digamos a herdar do Álvaro Mandanha o título de almirante ela em Lima casou com o sobrinho do governador de Manila e depois ela continua a liderar digamos os destinos da vida do casal porque ela vai com ele a Madrid vai reivindicar direitos o bercejo etc e ela faz um testamento bastante interessante e pormenorizado que nos revela muito acerca dela da sua família e como ela vê a relação com as irmãs sobretudo umas que estão no convento para onde ela quer ir ser sepultado etc mas há também outros testamentos de homens que falam das mulheres quer das filhas naturais quer das escravas aos quais dedicaram particular afeto pela forma como elas os trataram mas há também um documento muito interessante de uma mulher que era a filha natural dos nossos filhos de gramacho a filha natural dos nossos filhos de gramacho a Leonor Fernandes de gramacho que o pai batizou com o nome da sua mãe portanto da avó da menina essa menina que era filha de uma mulata ela escreve às autoridades quando o pai morre e não teve tempo de terminar o testamento portanto não lhe ligou nada não lhe deixou nenhuma herança e os sobrinhos nomeadamente o doutor de gramacho que é quem vai vai funcionar como cabeça de casal digamos assim omite da condição de herança ela escreve uma carta fabulosa onde ela diz o desvelo com que era tratada pelo pai quando estava doente que ele sentava à beira da sua cama e lhe dava a mão que a educou com os melhores mestres etc e depois há também outras cartas privadas correspondência privada é uma documentação fabulosa há cartas privadas dos mercadores por exemplo do Mano Batista Pérez que era de Coimbra Mano Batista Pérez amava verdadeiramente a sua mulher Dona Guilmar que teve de assistir à morte do marido na fogueira tal como a sua cunhada que viu também o marido a ser morto na fogueira e a Mano Batista Pérez fala tantas vezes da mulher que a mulher está grávida de tantos meses que está muito preocupada com a saúde dela que precisa mandar vir de Cartagena do médico seu amigo determinadas ervas medicinais para cuidar da mulher que encomenda pulseiras anéis de esmeraldas para a mulher que a Dona Guilmar que era a mulher dele pedia ao cunhado que estava em Cartagena que era outro elemento da companhia para mandar vir de África um gato de Algália que é um gato almiscarado e que em Cartagena lhe comprassem um manto com pontas douradas para cobrir a gaiola do gato almiscarado porque a Dona Guilmar prestava muito do gato talvez o discurso mais puro já vou explicar o que quer dizer com isto puro no feminino seja até o de Isabel Barreto porque apesar de ser uma mulher poderosa e talvez por isso possa revelar a sua femininidade nesse processo porque eu estava a querer dizer que era limitado a correspondência privada é a coisa mais importante para conhecer digamos as mentalidades exceto na circunstância de uma correspondência privada que foi depois que é dirigida digamos a entidades próprias etc que às vezes essa é construída deixa-me só consultar o discurso feminino puro é o discurso da mulher para a mulher na minha maneira onde as mulheres se revelam é efetivamente quando falam entre si e aí são mulheres e esse discurso está ausente na documentação do modo geral é raro é muito raro a não ser a não ser na literatura e essa literatura eu não sei se estão a ouvir-me sim, sim estou a ouvir a não ser na literatura mas a literatura no feminino às vezes até de mulheres polémicas etc olha, não é bem assim Jorge por exemplo Henrique Ota escreveu um livro fabuloso que é Cartas de Imigrantes de Índias onde ele reproduz cartas de mulheres para mulheres sim, sim mas está bem perfeitamente então é exatamente cartas privadas são cartas íntimas cartas que estão da esfera privada não é uma carta comercial nem uma carta de negócios é uma carta íntima íntima mas é aí que é precisamente nesse tipo mas estás a falar de um autor que reproduz cartas de mulheres para mulheres cartas íntimas é aí que está de facto o discurso do feminino puro porque todo o resto é condicionado por um domínio masculino estás a perceber é isso que eu estava acreditando evidente o mundo é preciso não escamotear que existe esse domínio é claro que não é em alguns casos em alguns casos a partir a partir do concílio de Trento penso eu que é que é a marca digamos o discurso de feminino está perfeitamente está diminuído cada vez mais o concílio de Trento é uma marca a liberdade da mulher na idade média e num certo período da renascença é muito superior a renascença vai vai de algum modo já digamos a visão renascentista da mulher já a coloca num lugar diminuído em relação ao que era na idade média e a partir do concílio de Trento isso é absolutamente passa a ser digamos dominante digamos esse processo o concílio de Trento é em meados do século XVI não é? sim finais de XVI 1560 e é 60 bom temos para pelo século XIX século XVIII os salões das aristocratas há casos há casos e o século XIX final do século XIX as sufragistas na verdade pois se tu dizes nós homens é verdade deixa-me só dizer uma coisa com piada dizia há pouco tempo o Presidente da República que é muito raro uma mulher incompetente de ter o poder sim, sim pois é mas homens incompetentes são homens pois claro o que é que isto quer dizer? que uma mulher ainda hoje é muito mais escrutinada do que o homem e não é só para ela ter um cargo de relevo ela tem de manifestar claramente a sua competência e aos homens isso não é exigido pois não e isso e apesar de tudo e essa situação que estás a dizer era ainda mais evidente quanto mais atrás nós formos no tempo ah sim a época moderna também exatamente claro aliás quantas mulheres é que escreveram sobre o pseudónimo masculino mas é que me chamaste escreveu escrever sobre o pseudónimo masculino e quantas mulheres é que participaram nas hostes de conquista vestidas de homem porque elas não podiam fazê-lo enquanto mulheres porque era de homens Cristina respondemos há muitas situações onde se requeria quer dizer ainda há pouco tempo eu tive um foi agora no congresso de história marítima o problema da migração das migrações chinesas a partir do século XVIII como mão de obra para a América e para a Europa só criam homens para trabalhar nas minas para fazer trabalho duro em determinados aspectos e as mulheres entraram mas foram disfarçadas de homens como tu acabaste de dizer o discurso feminino propriamente dito é um discurso que só aparece na correspondência íntima ou na literatura que também existia sim sim que também existia e aí então é mais evidente porque a literatura é uma coisa onde se expressam de facto aspectos emocionais muito privados muito e aí é interessante muito obrigada obrigada a eu ambos não temos mais questões se alguém quer colocar uma última questão é sempre bem-vindo mas vejo que não e o tempo também está a passar infelizmente sei que horas foi rápido é sempre muito foi agradecemos então aos nossos convidados desta tarde mandei por elas Alas Mateus Ventura e Jorge Semedo Matos tenho um pouco de música atrás de mim este belo encontro em torno do livro Por Este Mar Adentro Há Exitos e Fracassos de Mariantes e Imigrantes Algarvios na América Hispânica atualmente disponível na nossa biblioteca queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta sessão à distância com questões comentários sem esquecer a nossa colega Isabel Barros este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais recordamos que os próximos encontros da Biblioteca Gulbenkian decorrerão a partir de setembro uma vez mais muito obrigada a todos obrigada uma vez mais obrigada 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 obrigada